Ah, porque ele está 20 anos lutando pelo nosso estado, pelo nosso Rio de Janeiro, e o presidente da Assembleia, acho que agora como senador, nesses oito anos, vai ser aquilo que nós estamos dando aqui pelo Rio, né? A coisa que luta por nós, que faça o Rio de Janeiro crescer, por isso que eu estou com você, Pissé. Abração.